Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Sla disse que ama muito a Lil. Continuação da entrevista de Sla. Hoje, como eu disse no vídeo anterior, Sla deu uma entrevista a um site de notícias de uma revista. Nessa entrevista, ele falou muito bem de si mesmo, de sua série e de a Lil. Aqui está a continuação dessa entrevista. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Foram feitas muitas perguntas as lá. Aqui estão essas perguntas. Você tem um traço de personalidade que pode ser chamado de segredo? Acho que tem um lado espiritual. A crença em mim é muito grande e as pessoas geralmente não percebem esse meu lado, porque olham mais superficialmente. As pessoas novas que conheço ficam muito surpresas com isso. Existe alguma característica humana que você diz nunca tolerar? Claro que não. Não gosto de pessoas que se abstêm de expressar seus próprios pensamentos ou que usam seus pensamentos para servir a alguém em vez de servir a algo. O início de tudo é o estilo. Não posso tolerar o desrespeito. Infelizmente as pessoas podem ignorar o respeito umas pelas outras devido às negatividades vivenciadas. A atitude em seu discurso pode afetar meu desejo de conhecer uma pessoa em proporção direta. Para vivermos juntos, precisamos primeiro proteger nossas relações humanas. Eu fujo de todo ambiente em que não vejo isso. Você arranca o que está segurando, vira os olhos quando é injustiçado? Não só as injustiças cometidas contra mim mesmo, mas também as injustiças ao meu redor me fazem rebelde. Independentemente do resultado, eu sempre defendo o que acho certo. Mas tento fazer isso sem violar os direitos da outra pessoa. Em sua jornada profissional, o que você diria? Sim, eu realmente consegui. A estrada é muito desafiadora, enfrentei muitas dificuldades e muitas outras ainda virão. Mas adoro o caminho que estou trilhando. Cada experiência me ajuda a me descobrir. Colocar seu coração no que você faz, trilhar esse caminho. Isso também me permite ver as belezas que encontro. Gosto que me digam. Ele se aprimorou muito, sua essência nunca mudou. O que você gostaria de dizer sobre seu relacionamento com a Lil Ibrahim e sua situação atual? Eu realmente amo a Lil, ele é um grande amigo para mim. Sua atuação e amizade são realmente maravilhosas. Nosso relacionamento com ele terminou e agora continuamos nosso caminho como bons amigos. Ainda podemos nos encontrar com ele e ter conversas amigáveis, ele é uma pessoa que consegue fazer isso muito bem. Agradeço muito a ele por tudo. Sim, a entrevista foi assim, a declaração que ele fez sobre a Lil no final é realmente incrível. Alpe deve ficar louco ao admitir que ainda mantém contato com ele. Então, o que você acha? Você ficou satisfeito com a entrevista de Slum? Por agora adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso canal e de compartilhar Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.